Agora, na Banda B, Bom Dia, Trabalhador, com Antônio Nascimento. Olá, muito bom dia, trabalhador. Estamos aqui na luta para que, nesse seu dia de folga, você também fique muito bem informado. Antônio Nascimento. No programa deste domingo, você vai ficar sabendo. SESI lança e-book sobre saúde do trabalhador. Finalmente, depois de três anos, patrões e empregados chegam a acordos sobre aumento dos porteiros. Você que é trabalhador autônomo, paga INSS? Ciemaco espera levar duas mil mulheres para Foz do Iguaçu, para comemorar o Dia da Mulher Ciemaco. Esses destaques serão notícia. Já, já, aqui no Bom Dia, Trabalhador. Fique ligado, pois já estamos no ar. Estamos apresentando Bom Dia, Trabalhador, com Antônio Nascimento. Muito bom dia a você, meu amigo, a você, minha amiga, ligados aqui na Banda B. Estamos chegando na manhã deste domingo com o Bom Dia, Trabalhador. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Quero mandar um abraço aqui, já na abertura do programa, para o seu Pedro Jatva e a esposa dele, lá em Fazenda Rio Grande. Sempre ligadinhos aqui no Bom Dia, Trabalhador. Um abraço para o meu amigo Amaury Ribeiro, para a esposa dele, para a dona Célia, para o Murilo, para o Gabriel, para a Karen, para a dona Tereza e para o seu Mauro Baptista. Toda a família ouvindo aqui o Bom Dia, Trabalhador. Um abraço também para o Cláudio Contador, para a dona Lúcia, lá no Sítio Cercado, para o seu Márcio, lá em Campo Largo, para o seu Benedito também, lá em Campo Largo. Para o doutor Romero, também um abraço para o Tony de Stefano, no Santa Quitéria, o Nivaldo Lachovski, a Rita, a Baiana, o pessoal lá do Bola Grill, do supermercado predileto, o antigo Burrão. Um abraço para a dona Catarina, seu João Cisornei, lá no Santa Quitéria, o pessoal do Bar do Alfredo lá, o Betão Escociato, o Zeco. Um abraço para o Cabo Celso, para a dona Vera, para o Fabinho, todo mundo aqui ligado na Banda B. Um abraço para o Divãozinho Ferreira, lá no Tatuquara. Um abraço também para a esposa dele, a dona Nésia, né? O mulher que faz um pão gostoso, rapaz. Muito bem, na manhã deste domingo, gente, eu estou aqui com o Manacésio Oliveira, que é o presidente da União Geral dos Trabalhadores, né? E líder do Ciemarco também, né? Ele é presidente licenciado do Ciemarco hoje, mas ele está sempre presente nas ações do Ciemarco. E este ano, o Ciemarco está preparando uma daquelas surpresas que, sabe, acontece uma vez a cada 30 anos, gente. O dia da mulher Ciemarco, eu vou deixar que o Manacésio faz isso, porque todo ano, já há muitos anos, né, acontece aqui na Associação Banestado na Praia de Leste. Mas este ano, rapaz, olha que coisa bacana que o Ciemarco está fazendo para a mulherada Ciemarco. Manacésio Oliveira, bom dia, seja bem-vindo a Banda B nessa manhã, Manacésio. Bom dia, Toninho, bom dia a todos os nossos trabalhadores, a todos os ouvintes desse seu programa que está sempre levando a mensagem de conscientização às pessoas. Realmente, Toninho, no aniversário dos 30 anos aí, em comemoração que o Ciemarco, juntamente com a FIA Conspar e agora a UGT, né, do qual a gente está na liderança, vai organizar esse ano, né, a comemoração do Dia Internacional das Mulheres, uma comemoração totalmente diferente, né, de todos os anos, dentro de uma reivindicação que já tinha das nossas mulheres trabalhadoras, né, que pessoal de Curitiba e região metropolitana aqui, né, a nossa estrutura ali na Associação Banestado, que a gente faz praticamente todos os anos, né, o pessoal desce no domingo de manhã, volta no domingo à tarde, né, e sempre reivindicando, né, um passeio de dois dias, onde elas pudessem, né, ter um lazer diferenciado, né, e o Ciemarco, através da diretoria, já vinha pautando, né, uma grande festividade para os 30 anos, né, do aniversário do Dia Internacional da Mulher, de todo o estado do Paraná, né, tanto do pessoal de Ponta Grossa, como o pessoal de Londrina, Maringá, Cascavel, Francisco Beltrão, né, então todos os trabalhadores já vinham fazendo uma reivindicação, né, e essa reivindicação nesse ano, nesse aniversário dos 30 anos, né, tá sendo atendida, né, onde nós temos aí uma surpresa para todas as nossas mulheres trabalhadoras, que não é mais surpresa, né, porque já tá nas redes sociais aí de todos os Ciemarcos, né, e a gente queria aí convidar também as nossas mulheres trabalhadoras para se inscrever, né, para participar do aniversário dos 30 anos, né, de comemoração do Dia Internacional da Mulher, que vai ser uma das sete maravilhas do mundo, que é nas cataratas, né, em Foz do Iguaçu, né, toda aquela beleza que é, é a tripse fronteira lá, Argentina, Paraguai, né, e a Itaipu também, né, que é onde a gente tá organizando os passeios, né, mas as cataratas ali em Foz do Iguaçu, é uma coisa maravilhosa, onde uma grande parte do pessoal tem a curiosidade, tem vontade de conhecer, né, e esse ano nós queremos levar para lá as nossas mulheres trabalhadoras, Toninho, para elas contemplar, né, essa beleza que é as cataratas lá em Foz do Iguaçu. E vale muito a pena, né, Maracés, porque, rapaz, eu já fui várias vezes nas cataratas, mas cada vez que eu chego lá eu me emociono, porque é uma coisa, um espetáculo muito bonito, é uma beleza muito grande na natureza, que a gente presencia ali, e eu me emociono cada vez que eu vou às cataratas do Iguaçu lá em Foz, rapaz. E quantas mulheres, Maracés, vocês estão esperando reunir lá em Foz para essa grande festa dos trinta anos da mulher Ciemaco? Olha, Toninho, para nós tá sendo uma surpresa, né, o número de mulheres que a gente abriu a inscrição e estão fazendo, né, então, nós não colocamos um limitador, né, nessa questão, né, mas nós abrimos as inscrições, nós já estamos com mais de quinhentas mulheres escritas para ir para Foz do Iguaçu, esperamos receber lá cerca de mil e quinhentas a duas mil mulheres, né, porque o pessoal aqui de Curitiba, né, na praia, né, nós já recebemos, já recebemos mais, aproximadamente de três mil, três mil e duzentas mulheres, alguns anos já recebemos duas mil, duas mil e quinhentas mulheres, e como é dia, o dia oito de março é uma sexta-feira, dia nove é um sábado, dia dez é um domingo, né, nós estamos fazendo as inscrições, nós já estamos com três hotéis, né, que estão três resorts praticamente organizados para recepcionar as nossas mulheres, um comporta setecentos e cinquenta, o outro quatrocentas mulheres, o outro quinhentas mulheres, entendeu? Então, se precisar de abrir mais hotéis, a gente vai tá organizando e vai tá abrindo para as nossas mulheres, entendeu? Então, basta as nossas mulheres trabalhadoras tá se inscrevendo, né, nessa parceria com o ICMAX, com a FIA Conspar, né, então o pessoal de Londrina, o pessoal de Ponta Grossa, o pessoal de Paranaguá, o pessoal de Cascavel, o pessoal de Maringá, o Moarama, Telemacuborba, Guarapuava, então é gente de todo o estado do Paraná, né, que trabalha ali fazendo a limpeza no dia a dia, seja nas indústrias, seja nos órgãos públicos, seja nos bancos, todas essas nossas mulheres trabalhadoras que nós procuramos, né, valorizar as nossas mulheres, né, e esse dia ser um dia de conscientização, né, um dia ao mesmo tempo que é de lazer, o mesmo dia que é um dia de confraternização, mas é um dia também que a gente chama a atenção, né, da sociedade, a gente chama atenção, né, pra esse trabalho que essas nossas mulheres fazem e praticam no dia a dia, né, que é um serviço de saúde pública essencial, né, em todos os ambientes, né, porque a limpeza, ela tem que estar presente em todos os locais, é o carro-chefe, né, que antes de qualquer iniciativa, antes de qualquer coisa, antes de um, é, tem que, o ambiente tem que ser limpo, o ambiente tem que ser preparado, né, e é preparado por essas nossas mulheres trabalhadoras, né, então por isso dessa valorização, por isso, é, dois Ciemacos, né, tá nesse dia, né, organizando as nossas mulheres, pautando, é, uma atividade, pautando, é, um dia de conscientização, um dia de lazer, fazendo com que a nossa constituição, né, se, é, prevaleça também pra essas nossas mulheres trabalhadoras, que são a base da pirâmide, né, de sustentação do universo, então, nós queremos, é, realmente, cada vez mais, é, procurar estar valorizando essas nossas mulheres, né, e dando voz, dando visibilidade, né, pras nossas mulheres trabalhadoras, que a gente sabe as condições das mulheres, a pauta que tem as mulheres, a discriminação que as mulheres ainda sofrem no mercado de trabalho, né, na questão do assédio, na questão do salário inferior ao salário dos homens, então, tudo isso nós chamamos, né, pra uma reflexão, nesse dia 8 de março, né, e buscamos essa valorização, essa conscientização, né, pra cada vez mais as mulheres terem, né, na sua pauta, terem no seu dia a dia direitos iguais e terem a valorização, né, que elas tanto precisam e que elas tanto buscam no dia a dia pra gente realmente acabar com a discriminação, acabar com esse feminicídio, acabar com toda essa sacanagem que tem com relação às nossas mulheres. Ô, Manassés, agora você falou aí, né, da organização, tudo é um trabalho que tem que ser, é, é muito bem planejado, né, e aí vocês abriram a inscrição, até quando, Manassés, as pessoas podem se inscrever pra esse evento, até pra vocês se planejarem, ter uma logística pra atender todo mundo, né? Ah, é verdade, tem, tem, tem toda uma logística, então, até 15 de fevereiro, né, nós estamos organizando, fazendo as inscrições das nossas mulheres, pegando o nome, o RG, né, o comprovante de endereço, né, porque tem a questão dos ônibus, as saídas, horário dos ônibus, né, e tem a questão do seguro viagem, que elas têm que ir, tem a questão da entrada delas lá no parque também, né, que o parque vai abrir uma hora antes, as cataratas do Iguaçu, o parque vai abrir uma hora antes pra recepcionar essas duas mil mulheres, né, que está programada pra gente estar levando lá pra Foz do Iguaçu, tem a questão dos hotéis lá também, que estão, vão estar recepcionando, recepcionando as nossas mulheres trabalhadoras, então tem toda uma estrutura, uma logística, né, de café da manhã, almoço, janta, né, o alojamento, tem toda uma estrutura, né, dos parques aquáticos, das piscinas, dos resortes, pra estar esperando e recepcionando as nossas mulheres, né, então, é, por isso que nós precisamos dessas inscrições das nossas mulheres até o dia 15 de fevereiro, né, pra gente, é, contemplar elas e organizar elas, né, dentro dos ônibus, das acomodações, da melhor forma possível, né, dentro daquilo que elas realmente precisam, dentro daquilo que elas realmente merecem. Ô Manassese, e como é que faz? Tem que entrar em contato com o Ciemaco, é isso? Isso, então cada trabalhadora entra em contato com o Ciemaco da sua região, né, através do 3304-2435, que é o aqui de Curitiba, né, o pessoal de Ponta Grossa entra em contato com o Ciemaco de Ponta Grossa, o pessoal de Londrina, Maringá, então o pessoal tem que entrar em contato com os seus Ciemacos, né, através aí das redes sociais, se for o caso, os nossos trabalhadores, o pessoal que faz as visitas, vão até o setor de trabalho também, né, emite o cupom para os nossos trabalhadores, para elas poderem estar se inscrevendo, estar indo até o local, então nós estamos com uma estrutura totalmente montada e à disposição, né, das nossas mulheres trabalhadoras, né, para se inscrever e ir até Foz do Iguaçu, né, nesse próximo evento do Dia Internacional da Mulher, que vai ocorrer 8, 9 e 10 de março, né, de 2024. Vão ser três dias, então, sexta, sábado e domingo. Exatamente, elas saem daqui na sexta-feira à noite, né, e chegam lá no sábado pela manhã, ficam sábado e domingo nos hotéis, nos resorts lá de Foz, e no domingo, no final da tarde, estão retornando, né, para na segunda-feira já estar nos seus setores de trabalho, voltando às suas atividades e contando, né, como é que foi essa viagem, essa experiência delas, né, em Foz do Iguaçu, conhecendo as cataratas de Foz do Iguaçu, então são três dias aí, realmente, de muita emoção para as nossas mulheres trabalhadoras. Maracés, então a mulherada aí, rapaz, do Ciemaco aí, a mulherada que trabalha em a seio, conservação aí, que é filiada ao Ciemaco, né, que se apresse para fazer a sua inscrição antes que feche a porta da graça aí do Ciemaco, né? É, é verdade, Toninho, é verdade. O pessoal pode ligar para cá, pode ir para o Ciemaco, né, pode chamar um dos nossos colaboradores, né, para ir até o seu setor de trabalho, né, fazer a sua inscrição, colocar o seu nome, passar o seu RG, o seu CPF, garantir, né, a sua ida, garantir a sua viagem, né, que nós estamos aí totalmente fazendo o aniversário dos 30 anos, né, que nós já fomos para a Vila Velha, já descemos de trem, né, já fizemos na FETIEP, lá em Matinhos, depois passaremos fazer na Associação Banestada, aquela costela a fogo de chão maravilhosa, dessa vez as nossas trabalhadoras serão recepcionadas, né, nos resorts lá, nas piscinas dos hotéis em Foz do Iguaçu, né, que são locais também maravilhosos, então aproveita pegar o seu maiô, pegar o seu biquíni, né, pegar a sua roupa de banho, é colocar na mala, fazer a inscrição e vamos para a Foz do Iguaçu, né, comemorar o Dia Internacional da Mulher, fazer uma reflexão, né, sobre a valorização das mulheres, deixando os seus esposos, deixando os seus filhos, né, e partindo com as suas colegas de trabalho, né, para a gente realmente ter um final de semana totalmente diferenciado, né, e contemplar essas duas maravilhas, que é a maior usina do mundo e contemplar, né, as cataratas, né, em Foz do Iguaçu, também uma das sete maravilhas do mundo, então isso vai ser, é, para as nossas mulheres trabalhadoras, essa contemplação e esse passeio vai ser muito especial, Toninho. Ok, Manassésio Oliveira, presidente da União Geral dos Trabalhadores, a UGT, e também presidente licenciado do CIEMACO, muito obrigado pela sua gentileza, nos atender nessa manhã, e eu vou ficar aí falando nos próximos programas, despertando essa mulherada para correr até o dia 15 de fevereiro fazer a inscrição, porque senão vai perder o maior passeio da vida delas, viu, Manassésio? Ah, com certeza, então fica aqui o nosso convite, né, a todas as nossas mulheres trabalhadoras, né, para estar se inscrevendo, né, para ir para Foz do Iguaçu, né, e o quanto antes se inscrever, a sua vaga vai estar garantida, né, liga para o 3304-2435, né, fala com os nossos atendentes lá no CIEMACO, e com certeza, né, é, você vai garantir a sua vaga para estar indo aí para Foz do Iguaçu, juntamente, né, com todas as mulheres trabalhadoras do ICIEMACO no estado do Paraná. Ok, Manassésio, um bom domingo para você e até a próxima. Um abraço para você, Toninho, um abraço a todos os ouvintes aí, um bom e um excelente domingo para todos nós. Valeu, Manassésio, um abraço, viu, amigo, tudo de bom para você. Valeu, Toninho, um abraço para você também, tudo de bom. Tchau. Estamos apresentando Bom Dia Trabalhador com Antônio Nascimento. Estamos apresentando Bom Dia Trabalhador com Antônio Nascimento. Muito bem, na última quarta-feira, dia 24, foi comemorado o Dia Nacional dos Aposentados. E para comemorar isso, ontem, sábado, o CIEMACO, né, que é o sindicato que cuida dos trabalhadores aí em aceio e conservação, organizou um almoço na sede campestre para os aposentados associados do CIEMACO. E quem cuida do pessoal aposentado lá do CIEMACO é uma figura, viu, o seu Antônio, né, o seu Antônio tá na ponta da linha com a gente pra falar de como foi essa linda festa ontem. Seu Antônio, bom dia, tudo certinho com o senhor ou não? Tudo bom dia, Antônio Nascimento, tudo certinho com a gente. E aí, como é que foi esse almoço dos aposentados ontem lá na chácara, hein? Olha, o almoço ontem, Toninho, foi uma maravilha, viu? Muito pessoal, muitas pessoas elogiando, muitos vindo pela primeira vez que não tinha ido ainda e participando desse evento maravilhoso nessa nossa sede campestre aqui perto do pedágio das praias do Paraná. E são mais ou menos quantos aposentados que são filiados ao CIEMACO e esse Antônio? Nós temos, então, Nascimento, aproximadamente associado por aqui, 1.200 associados, mas muitos não querem participar, vai ser na média de 250 pessoas participando desse almoço que participou com a gente, né? Puxa vida, né, 250 pessoas é um número expressivo, né, senhor Antônio? Sim, sim, com certeza. É um número expressivo, além do almoço ainda tem uma musguinha ali, vamos ver se no próximo ano a gente consegue uma música ao vivo aí e também um binguinho pra passar o final da tarde daí. Tá certo. E é bacana porque o pessoal acaba se encontrando ali com colegas de trabalho, né, o pessoal que trabalhou lá atrás aí, na CAVO, enfim, nas outras empresas aí e é um momento de reencontro, né, senhor Antônio? Sim, sim, com certeza, Antônio Nascimento, inclusive aqui tem gente aqui que trabalhou na Orbran, trabalhou na Alternativa, trabalhou na Orbran, não se encontraram mais, né? E quando se encontra aqui é a maior alegria da turma. Puxa vida. Ainda saber que tá vivo ainda, sabe, aposentado. Então isso faz bem pra alma, né, senhor Antônio? Sim, com certeza, com certeza. Então tá bem, senhor Antônio, olha, parabéns pelo trabalho que o senhor realiza aí junto aos aposentados de Amaco, o senhor que é um guerreiro, né, e é aposentado ainda, né, senhor Antônio? Sim, com certeza, com certeza. Eu que agradeço, Antônio Nascimento, eu que agradeço a sua gentileza aí desse programa aí, Bom Dia Trabalhadora, aí todos os domingos aí, e dando essa oportunidade pra gente esclarecendo aí a respeito desse evento que a gente faz pros aposentados. E o senhor é ouvinte aqui do Bom Dia Trabalhador, né, o senhor já me falou algumas vezes. Sim, sou, sou, eu sou um ouvinte assíduo desse programa. Tá certo, então, senhor Antônio, olha, parabéns, né, dá um abraço aí pro Alexandre, pro João Jerônimo, todos os pares de diretoria aí do Ciemaco, e disponha sempre da gente aqui na Banda B, viu, senhor Antônio? Sim, com certeza, com certeza, Antônio, nós precisando, nós damos um alôzinho aí pro Cê. Tá certo, então, obrigado, viu? E agradecendo o Cê aí, a Banda B, por abrir esse espaço pra gente divulgar esses eventos que a gente sempre faz. Tá certo, então. Tá, um bom domingo pro senhor. Bom domingo, Toninho, um bom dia a todos os ouvintes aí, e Banda B e o programa Bom Dia Trabalhador. Já está conosco novamente aqui no quadro Pergunte ao Especialista, a advogada Lisiane Gard Damião. Doutora, muito bom dia, seja mais uma vez bem-vinda aqui ao Bom Dia Trabalhador ao quadro Pergunte ao Especialista, doutora. Bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes. Doutora, hoje a dúvida que chega por meio da nossa audiência aqui é a seguinte, como contribuir para o INSS, né? Os trabalhadores formais, aqueles que têm registro, vínculo empregatício ali, esse é a própria empresa, já se encarrega de tudo. Mas e os outros trabalhadores, os autônomos, enfim, como é que eles podem contribuir, doutora? Bom dia. Vamos lá. Bom dia. Primeiramente, quem está empregado não precisa se preocupar com absolutamente nada do que eu vou falar daqui para frente. O desconto é automático em relação à contribuição previdenciária e quem faz esse recolhimento é a empresa. Tiveram algumas modificações com a reforma da Previdência em relação à alíquota, né? As percentuais. Começaram a se utilizar algumas alíquotas progressivas, dependendo de quanto a pessoa ganha, que vai ter o desconto previdenciário automático. E isso serve tanto para os empregados quanto para os empregados domésticos, que são as pessoas que têm registro formalizado em carteira. Já as outras pessoas, que na verdade foi a dúvida dos nossos ouvintes, que não estão trabalhando registradas, como que faz o recolhimento do INSS? É por meio do carnê, tá? Carnê GPS. É um carnê de contribuição previdenciária que você vai comprar numa banca de revista ou numa banca de jornal ou você vai entrar no sistema do INSS, que pode ser no site do INSS, que tem um sistema próprio para emitir esses boletos, sai um boletinho ali com código de barras para fazer o pagamento. E aí todo mês você vai fazer o pagamento da sua contribuição. O contribuinte individual, para as pessoas entenderem, é aquela pessoa que trabalha, mas que não tem um registro formal. É a manicure, é o jardineiro, talvez, que preste algum serviço. Alguém que faça alguma atividade religiosa, que preste algum serviço, mas receba renda por isso. A diarista. Então essas pessoas, elas são contribuintes obrigatórias. Então, primeiramente, elas têm que contribuir com o INSS para ter direito a um benefício. Elas recebem renda. Então elas são obrigatoriamente, são contribuintes obrigatórias, precisam pagar o INSS mensalmente, e é por meio desse carnê, por meio desse carnê GPS. Valores. Claro, tudo isso vai depender de quanto a pessoa recebe no mês. Mas se a pessoa está recebendo em cima de um salário mínimo, por exemplo, e ela vai aposentar por idade, ela pode recolher um plano simplificado, que é 11%. 11%, hoje em dia, considerando o salário mínimo, faz com que a pessoa tenha que pagar uma contribuição de R$ 121. Agora, se aquela pessoa já tem bastante tempo de trabalho, ela está próxima de fechar ali a mulher de 30 anos, ou o homem próximo de fechar aos 35 anos, ou até mesmo no meio do caminho, tem que pagar uma alíquota de 20%, que é R$ 220. Então, até mesmo o valor a ser preenchido no carnê, ele demanda ali um estudo, tá? Então, a pessoa tem que pensar, ah, não, eu só vou aposentar por idade mesmo, mulher 62%, homem 65%, então, tudo bem. Eu tenho pouquíssimas contribuições com o INSS, e eu tenho que contribuir. Então, eu posso pagar a alíquota mínima, hoje, que é 11% do salário mínimo, atualmente R$ 121. Aquelas outras pessoas que estão mais próximas de aposentar, tem que pagar, ou pelo código 107, R$ 220. Todo mês, mês a mês, sem atrasar. Isso é bem importante falar para as pessoas que estão nos ouvindo. Pagamento de INSS é feito do dia 1º até o dia 15. Passou o dia 15, essa contribuição está atrasada. Ela tem que ser gerada com juros, com multa, e tem todo um procedimento burocrático para isso ser feito. Então, observar essas datas de pagamento. Eu sempre vou pagar o INSS, o carnezinho, do dia 1º ao dia 15. E essa situação que eu estou explicando para vocês é para o contribuinte individual, para a pessoa que trabalha. O pedreiro, o encanador, aquele profissional liberal que trabalha por conta, muitas vezes, o pintor de paredes. Isso mesmo. Essas pessoas, elas estão contribuintes obrigatórias, porque elas exercem uma atividade remunerada, elas recebem renda, tem ali todo mês uma renda. Então, essas pessoas, para terem a proteção previdenciária, elas têm que pagar o carnê. O que é ter a proteção previdenciária? É ter direito aos benefícios do INSS. Então, se você não está pagando o carnê, e o pintor sofre um acidente, ou o pedreiro cai de uma andame, não tem condição de segurado, não tem direito ao auxílio-doença, não tem direito à aposentadoria por invalidez, antiga aposentadoria por invalidez, não tem direito ao auxílio-acidente. Então, para você ter direito a esses benefícios do INSS, tanto de natureza temporária, que é esse que eu acabei de mencionar, ou permanente, que é a aposentadoria por idade, o tempo de contribuição, essas pessoas, elas têm que contribuir, têm que pagar o INSS e totalizar o período mínimo. Já as pessoas que não trabalham, também existe uma forma de pagar o INSS. É muito comum, chega aqui no escritório, várias pessoas que trabalham em casa, do lar, as pessoas são do lar. Ou, por exemplo, eu sou estudante, eu quero contribuir, eu também posso contribuir. Só que aí é um código diferente, você é facultativo, é faculdade pagar o INSS. Então, para os pedreiros, pintores, essas pessoas, é obrigação pagar o INSS, compra o carnê, vai pagar todo mês. Agora, eu, como dona de casa, também quero me aposentar um dia. Eu preciso pagar? Preciso. Se não, eu não tenho aposentadoria por idade, segurada, resguardada para mim. Eu preciso totalizar 15 anos contribuindo. Então, do lar, dá para pagar? Dá. Vamos comprar um carnê. Você vai preencher com o código de segurado facultativo, são códigos diferentes, mas vai pagar também o INSS da mesma forma. E o valor que é pago nesse carnêzinho pode implicar no valor da aposentadoria que a pessoa vai receber lá no futuro, doutora. Exatamente. Então, as pessoas que estão com uma renda mais formalizada, por exemplo, o pintor, eu tenho ali uma empreitada, eu peguei três meses um serviço, paga em cima do teu serviço, porque isso vai em cima do que você está recebendo por esse serviço. Estou recebendo dois mil reais ali, vou receber dois mil reais daqui até o final do ano. Vai pagar em cima de dois mil reais o teu carnê. Isso tudo vai gerar reflexo na tua aposentadoria do futuro. As pessoas, elas têm uma ideia de que a aposentadoria por idade sempre tem salário mínimo. Não. É uma média do que eu paguei de contribuição ao longo da minha vida. Então, se eu puder pagar acima de um valor, com um valor mais alto, vou me aposentar melhor também. Agora, as outras pessoas que não têm uma renda formalizada ou que querem contribuir com a previdência e que precisam ali ter todo mês uma comprovação de renda de salário mínimo, vai gerar o carnê em cima daqueles valores que eu te falei. Cento e vinte e um reais ou duzentos e vinte hoje, né? O salário mínimo está em mil e cem e isso, esses valores, eles sempre vão acompanhando o salário mínimo. O salário mínimo, ele trocou no que vem, vai trocar o valor da contribuição previdenciária dessas pessoas que estão pagando em cima do mínimo. Tem que ficar bem atento a isso. É muito, muito, muito comum, mais do que vocês imaginam, os nossos ouvintes imaginam, o INSS desconsiderar a contribuição das pessoas porque as pessoas pagaram errado. Então, elas esquecem de atualizar o salário mínimo. E o INSS não vai considerar a contribuição paga abaixo do salário mínimo. Então, observa o valor da sua contribuição. Hoje em dia, você pode pagar duzentos e vinte reais ou cento e vinte e um, mas menos que isso, só a dona de casa abaixa a renda. Eu já vou explicar para vocês, mas menos que cento e vinte e um reais, se você está pagando o carnê, está abaixo do salário mínimo. Então, o INSS vai desconsiderar, tem que fazer uma complementação até ficar em salário mínimo dessa contribuição. E no caso da dona de casa, doutora Lisiane? A dona de casa abaixa a renda, ela é uma situação um pouquinho diferente. Ela tem que se enquadrar em alguns requisitos. Então, para ser considerada abaixa a renda, o primeiro passo é ela ir no CRAS, próximo da casa dela, ela faz a inscrição no Cade Único. O Cade Único é um dos programas assistenciais do governo. Ela fez essa inscrição no Cade Único. A renda familiar dela e das pessoas que moram com ela é inferior a dois salários mínimos. Ela não exerce nenhuma atividade, porque ela é dona de casa, ela não tem atividade remunerada. Ela pode pagar uma alíquota simplificada. Ela paga 5% todo mês, que hoje é 55 reais. Mas, como eu falei, para ter direito a pagar esses 5%, é exceção. Eu tenho que ser dona de casa, eu não posso ter uma renda própria minha. A minha família, ali quem mora dentro da minha casa, tem que totalizar, no máximo, dois salários mínimos, a renda per capita familiar. E eu ainda tenho que, no CRAS, fazer essa atualização e manter esse cadastro atualizado, de dois em dois anos. algumas pessoas esquecem de fazer essa atualização e o INSS também, na hora de aposentar, ele pede essas comprovações e atualizações. Então, se a pessoa começou a pagar mais baixo, 55 reais hoje, que é o 5% de salário mínimo, estão pagando como dona de casa a baixa renda. Eu vou, com certeza, ter direito à minha aposentadoria quando eu completar os requisitos. Agora, eu não posso deixar de atualizar o Cade Único. De dois em dois anos, eu tenho que ir na assistente social, no Centro de Referência e Assistente Social, que é o CRAS, e atualizar esse cadastro. Tá certo. Se não, se ela não se enquadrar nesses requisitos aí, de baixa renda, ela tem que pagar, daí, qual o valor, doutora? Aí, o valor mínimo é aquele 11%, 121 reais. Ela vai pagar como facultativa, porque, facultativo mensal, porque a dona de casa, ela não exerce nenhuma atividade remunerada, não recebe por isso, por trabalhar no lar. e, daí, ela paga 11%, que, hoje em dia, considerando o nosso atual salário mínimo, é 121 reais. E o código que ela vai preencher o carnê também é diferente, é o 1473. Isso, o que que isso dá direito, né? Esse recolhimento dá direito ao benefício de aposentadoria por idade, dá direito a um auxílio acidente, né? Ou a um auxílio doença, ou até mesmo uma aposentadoria por invalidez. Ela está coberta para todos esses benefícios. Está valendo para todas essas situações. doutora, e vamos pegar aqui o exemplo de um trabalhador que, durante 10 anos, ele esteve trabalhando numa empresa com carteira registrada. E, por conta da crise aí, da pandemia, ele foi demitido, né? Ele pegou lá o fundo de garantia, o seguro-desemprego, e ele está, há algum tempo, parado em casa, sem contribuição. para ele não perder a condição de segurado do INSS e também para somar a aposentadoria dele. Ele pode, durante um período, contribuir como autônomo também? Olha, é importante esse trabalhador, primeiro, né? Ele tem 10 anos. Ele não está coberto para casos de aposentadoria. Ele não tem a carência necessária. Então, ele tem que voltar a pagar, tá? De uma forma ou de outra. Se ele exerce alguma atividade, algum bico, ele paga como autônomo. Autônomo é quem trabalha. Então, tem um código diferente e um valor diferente. Agora sim, não estou trabalhando. Estou desempregado, sem renda. Quero manter a minha condição de segurado. Primeiro passo, não deixar passar 12 meses. É a coisa mais importante que eu tenho para falar para todos que estão nos ouvindo. Não ficar mais de 12 meses sem recolher INSS. Senão, senão você perde a tua condição, a tua proteção previdenciária. Se chama qualidade de segurado, é o termo técnico. Então, não deixa passar 12 meses e compra um carnê. Você pode pagar como facultativo, não estou trabalhando mesmo, ou até mesmo como autônomo, como contribuinte individual. Eu vou pagar ali todo mês o mínimo, porque já está numa situação difícil, já não tem uma renda alta, está desempregado, mas vai pagar para você manter a tua proteção previdenciária e também contar para a tua aposentadoria no futuro. Está certo. agora, eu posso pagar retroativamente, doutora, ou não? Não. A situação de recolhimento em atraso, ela é bem complexa junto ao INSS. Demanda prova de atividade remunerada. E para ele validar para aposentar, eu preciso já ter pago naquela modalidade de alguma forma em dia. Então, se a pessoa nunca contribuiu com o carnê, eu não vou poder gerar o carnê para trás, é só daqui para frente. Mês a mês, um por um, sem atrasar. Agora, recolhimento em atraso, o INSS, ele autoriza em algumas situações bem específicas, mas é um procedimento, é um processo que é feito dentro do INSS. A gente nunca vai pegar um carnê e vai hoje, mês 8, emitido mês 5, 4, 3. Não. Você vai no INSS, abre um processo, prova que você trabalhou e ele que dá a guia. Então, é muito comum, as pessoas às vezes fazem isso, às vezes contadores, emitem guias e falam, ó, paga, isso aqui vai contar. Não é bem assim, é um procedimento mais complexo, o INSS, ele tem que autorizar, então ele dá um despacho que autoriza e ele que emite a guia para a gente pagar. Então, o recolhimento de carnê, eu sempre sugiro não atrasar, tomar cuidado com essas datas, mensal, um por um, daqui para frente, até o dia 15, esse pagamento. Ai, passou o dia 15, esqueci de pagar a minha contribuição. Não, isso não é problema. Claro, a gente tem que cuidar com prazo para ela não estar atrasada, para não dar problema lá na frente com carência, mas aí você gera, as lotéricas fazem e no sistema do INSS faz automático, você coloca a data que você vai pagar e ele coloca os juros e a multa ali também para você colocar. Tem que pagar juros e multa depois do dia 15. E contribuição previdenciária, maior dúvida, antecipa ou não? Caiu em sábado, em domingo? Gente, paga na sexta, não deixa para pagar na segunda-feira, pode ter problema depois. Ok, doutora, me ficou uma dúvida ali. A senhora falou agora há pouco que quando a pessoa deixa de pagar por mais de 12 meses, ela perde a condição de segurado. Isso pode prejudicar a aposentadoria também ou só na condição de segurado em caso de acidente, de alguma coisa? Para aposentar, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, eu não tenho que estar contribuindo no momento, eu tenho que fechar os requisitos, tá? Então, se em algum período ao longo da minha vida eu paguei 15 anos e daí passou 10 anos eu não contribuí com o INSS, eu não gero direito à pensão por morte, então se eu vier a óbito não vai ficar para ninguém nesses 10 anos que eu paguei, eu não vou ter direito também ao auxílio doença, não vou ter direito ao auxílio acidente, não vou ter direito a uma aposentadoria por invalidez, por questões mais transitadas, agora a aposentar sim, porque eu cumpri o requisito, eu cumpri o tempo necessário, então, respondendo o teu questionamento, para aposentar não tem que estar contribuindo no momento, eu só preciso ter ao longo da minha vida, eu não preciso ter a condição de segurado, eu só preciso ter recolhido pelo período mínimo, agora para os outros benefícios que isso é importante, então salário maternidade, auxílio reclusão, que é para pessoas que foram reclusas, vieram a ser presas, eu só dou direito se eu estiver pagando INSS no momento, e aqueles outros benefícios, mais por questão de doença mesmo, você não pode passar mais de 12 meses sem recolher. Sra. Doutora, mais alguma coisa que a senhora gostaria de colocar a respeito desse tema que a gente não tenha abordado aqui ainda? Olha, basicamente a importância de recolher INSS, não deixar de pagar, porque isso tudo reflete no teu benefício, reflete na tua aposentadoria, muitas pessoas chegam para conversar conosco falando, olha, eu fiz a idade, quero a minha aposentadoria por idade. Aposentadoria por idade, você só tem direito se você paga durante 15 anos de INSS. 15 anos, 180 contribuições. Então, apesar de as pessoas chegarem com 63, uma mulher, ou um homem com 66, 67, aposentadoria por idade, você só vai ter direito se você pagou ao longo da sua vida. Então, se você não está trabalhando registrado, que hoje em dia a informalidade do mercado de trabalho é imensa, eu sou autônoma, eu pago por carnê, eu, advogada, faço recolhimento por carnê, nós normalmente não temos registro, então é necessário que você faça o preenchimento da GPS, compra um carnê, não é difícil de preencher, pode ir no INSS, o pessoal da lotérica ajuda também, ou procura alguém, algum profissional da tua confiança, se você não sabe como fazer o preenchimento da primeira folha, as demais, a gente copia ao longo da vida ali, são iguaizinhas, o código sempre vai ser o mesmo, o número de inscrição do trabalhador, o NIT está na carteira de trabalho, então a gente sempre vai repetir ali, só vai tocar realmente o mês que a gente está pagando, e também quando troca o salário mínimo, mas faça o pagamento do INSS, porque em algum momento você vai precisar daqueles períodos, daqueles meses para te aposentar, e eles vão fazer falta lá na frente. Ok, doutora Lisiane Garde e Damião, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, sempre esclarecedora aqui no Bom Dia Trabalhador, no quadro Pergunte ao Especialista, um bom domingo para a senhora e até a semana, doutora. Muito obrigado, um bom domingo, é um prazer estar aqui novamente. Pergunte ao Especialista Muito bem, gente, eu preciso fazer mais um intervalo comercial, mas após o intervalo tem mais informações, vamos falar sobre saúde mental, fique ligado. Estamos apresentando Bom Dia Trabalhador com Antônio Nascimento. Estamos apresentando Bom Dia Trabalhador com Antônio Nascimento. Muito bem, gente, ó, nesse mês de janeiro, você que acompanha aqui o Bom Dia Trabalhador sabe que a gente vem trazendo aqui uma série de pessoas falando, né, sobre o janeiro branco, né, sobre as doenças aí ocupacionais, a saúde mental do trabalhador e em novembro de dois mil e vinte e três o Ministério da Saúde sancionou uma lei que torna a campanha janeiro branco de conscientização sobre a saúde mental oficial em todo o território nacional e o SESI acabou de publicar um e-book gratuito para apoiar as empresas quando o assunto é saúde mental, né, e que isso não deve ser tratado apenas agora no mês de janeiro que já estamos aí caminhando para o fim dele. Então, para falar um pouquinho mais a respeito desse lançamento e também a respeito da saúde mental do trabalhador, está conosco na ponta da linha a psicóloga Bruna Marinho e Sumi, ela é psicóloga do SESI, né, e está conosco nessa manhã para falar um pouquinho a respeito deste e-book, né, que o SESI acabou de lançar e também falar um pouquinho a respeito desse mal que atinge os trabalhadores aí, que é a saúde mental. Bruna Marinho e Sumi, bom dia, seja bem-vinda ao Bom Dia Trabalhador. Bom dia, Toninho, muito obrigada pelo convite para a gente estar falando desse tema tão importante. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito desse mal, né, que tem assolado tantos e tantos trabalhadores. Estima-se que 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente devido à depressão e ansiedade, né, com o custo da economia global de quase um trilhão. O que fazer para evitar esse tipo de coisa, hein, Bruna? Por favor, eu gostaria que você falasse um pouquinho para o nosso público ouvinte. Toninho, para você ter noção, o Brasil hoje, ele lidera um ranking de ansiedade e depressão na América Latina, né, então, esses tópicos de saúde mental, principalmente depois da pandemia, ele vem sendo muito mais evidenciado e tendo relação com essas questões do trabalho em si, né, eu acho importante a gente enfatizar que quando o trabalho, ele se preocupa em oferecer uma dignidade para as pessoas, né, o trabalho, ele fortalece e promove a saúde mental, né, então, a questão não é o trabalho em si, o trabalho, ele traz uma dignidade para a gente, e sim, como que nós estamos gerindo todo esse trabalho, então, a pandemia, ela veio nos mostrar e ficar cada vez mais evidente o quanto que isso é uma pauta muito importante e o SESI, ele, como vem trabalhando muito nessa questão da saúde mental para as indústrias aqui do Paraná, nós elaboramos, então, esse book para focar exatamente em ações preventivas, né, o quanto que nós podemos fazer para evitar com que se chegue em situações mais emergenciais. E quais são essas medidas preventivas, por favor, Bruna? Bom, de acordo com a Organização Mundial da Saúde e a Organização Internacional do Trabalho, que são as diretrizes que a gente segue aqui no SESI, existem três eixos com que a gente pode trabalhar. O primeiro, que é no eixo do ambiente de trabalho, né, com o que a gente chama de fatores psicossociais, então, assim, esses fatores, eles se relacionam com o relacionamento que nós temos com nossos colegas de trabalho, se nós temos segurança psicológica para poder colocar nossas opiniões, se o nosso líder, né, ele nos oferece algum tipo de apoio, se o nosso equilíbrio entre o ambiente de trabalho, a nossa família, se está equilibrado realmente, então, esse seria o primeiro eixo. O segundo é trabalhar com conhecimentos e habilidades, né, então, capacitar tanto os líderes quanto os liderados em temáticas relacionadas à saúde mental, por exemplo, gestão de estresse, gestão de conflito, autocuidado, comunicação não violenta, inteligência emocional, tempo offline, tão importante nos dias de hoje, né, então, são ações que a gente precisa reconhecer o quanto que a saúde mental precisa de uma corresponsabilidade, né, então, nós como pessoas individuais, nós precisamos criar hábitos saudáveis para a nossa vida também, essa é a nossa autorresponsabilidade e hoje as empresas elas começam a perceber, então, como incentivar todas essas práticas. E o segundo, o terceiro eixo, na verdade, é o cuidado, né, como que a gente consegue oferecer para o trabalhador um cuidado especializado, né, que vai ter um acolhimento e de saúde mental mesmo, são terapêuticas mais humanizadas. Tá certo, agora, como o trabalhador que está se sentindo mal, ele deve proceder, ele deve procurar uma ajuda profissional, ele deve procurar a chefia imediata para fazer essa queixa, levar essa queixa à chefia imediata, pedindo ajuda, como é que deve ser o comportamento do trabalhador que não se está se sentindo confortável, digamos assim, no local de trabalho, Bruna? Então, Toninho, essa é uma pergunta que varia muito da cultura de cada empresa, né, então, uma empresa, assim, que ainda não tem desenvolvido essas questões de saúde mental, pode ser que essa chefia imediata não saiba como acolher, exatamente por não ter esses conhecimentos e habilidades, e é isso que nós estamos promovendo, né, para as empresas e para as indústrias aqui do Paraná, de munir com conhecimento de qualidade, então, quando o trabalhador se sente que precisa de um acompanhamento que não está se sentindo bem, imediatamente procurar ajuda, né, uma ajuda especializada de psicólogos, de médicos, para daí iniciar um acompanhamento que seja totalmente específico para ele. Eu li uma pesquisa esses dias e a gente tratou desse tema aqui, 72% dos trabalhadores brasileiros estão estressados, é um número muito preocupante, né, Bruna? Sim, com certeza, e o que eu falo como até profissional do campo é que o estresse em si, ele não é necessariamente negativo, sabe, ele tem uma função adaptativa para a gente, então, sempre quando a gente se coloca numa situação diferente, o estresse ele vem para nos deixar mais alerta, né, é uma ameaça ali que a gente percebe, mas o que nós podemos fazer para manejar nossa saúde mental é aprender como gerir o estresse, para que nossos comportamentos, eles não sejam a partir dessa emoção, né, então, toda essa conscientização é realmente naturalizar algumas emoções como ansiedade, como estresse e psicoeducar as pessoas a como fazer essa gestão, né, essa inteligência emocional. Isso, e aos poucos agregar na rotina como você colocou ali alguns ingredientes como lazer, né, como programas em família, enfim, isso tudo ajuda, não Bruna? Sim, tudo ajuda e inclusive aumenta nossa produtividade no trabalho também, né, porque a gente acaba ficando menos estressado, nós não estamos focados tanto na questão do trabalho, então, esses pontos são essenciais, esse equilíbrio entre a vida no trabalho e a vida pessoal. Quer dizer, tempo de qualidade vai influenciar diretamente no seu desempenho profissional. Diretamente, além de também influenciar nos nossos relacionamentos interpessoais, né, com outras pessoas, e o nosso trabalho acaba sendo esse relacionamento, né, com a nossa família também, então é algo que impacta a nossa vida como um todo. Porque tem muita gente que está estressado no trabalho, mas como ele precisa manter o emprego, então ele acaba engolindo um monte de coisa e acaba depois descarregando em casa, daí para ele o ambiente no trabalho fica ruim e em casa insuportável ainda. Sim, sim, e é isso que a gente gosta de trazer dessa autorresponsabilidade, né, porque tem coisas que fogem do nosso controle, né, uma situação estressante, uma pressão ali, algo que a gente precisa resolver de imediato, mas depois a gente precisa olhar para nós mesmos e pensar não estou me sentindo bem, preciso me cuidar, né, essa etapa do autocuidado para que eu não, como você mesmo disse, para que eu não acabe colocando isso nas outras pessoas, né, toda essa carga emocional, então a forma como a gente vai gerir nosso estresse, e aqui eu coloco hábitos que são para saúde de forma integral, exercício físico, né, isso que você falou do lazer, de ter outras atividades, tudo isso acaba tirando um pouco essa carga, né, do dia a dia mesmo, nessa rotina tão apressada que a gente tem. Bruna, vamos falar um pouquinho desse e-book, né, desse livro digital que vocês estão lançando, todo trabalhador tem acesso, só apenas o trabalhador da indústria, como é que é isso, hein? todo trabalhador pode ter acesso, na verdade, todas as pessoas que se interessam pelo tema, ele é um material gratuito, vocês conseguem acessar ele no blog do SESI, e ele foi feito com muito carinho, Toninho, até para aproveitar essa época do janeiro branco, de realmente estar conscientizando sobre esse tema, né, então a gente vai trazer ali questões da saúde mental com contexto social, qual que é a importância da prevenção na saúde mental, dicas de ações práticas para as empresas, mas também os trabalhadores, eles podem se aproveitar, né, dessas dicas também, inclusive de falar mais sobre isso no trabalho, e também tem um modelo de plano de ação, então a gente pensou para ser um material que servisse para colaborar com todo mundo nesse tema. Então, é bacana porque o gestor ele pode acessar isso e pode em cima disso fazer um cronograma para atender ali o quadro de trabalhadores dele, mas também o trabalhador pode pegar dicas aí, importante para individualmente melhorar o desempenho dele e também melhorar a saúde mental, né, Bruna? Isso mesmo, perfeito. E é isso, né, essa corresponsabilidade para a gente ir melhorando, transformando os ambientes de trabalho em cada uma qualidade cada vez mais segura psicologicamente. É, porque o custo disso é muito alto, né, é tanto falando economicamente, mas principalmente falando das pessoas, dos indivíduos, né, que cada vez estão mais aí estressados, trabalhador com burnout, né, então é uma série de coisas que realmente implica aí no desempenho do trabalhador. Sim, e o adoecimento mental, eu acho importante reforçar, ele é progressivo, né, então acaba que as coisas vão com o passar do tempo progredindo, então o trabalhador ele pode começar a sentir alguns sintomas e por meio até do estigma da saúde mental, né, ele acabar não pedindo por ajuda, né, então todas as pessoas que hoje estão muito estressadas, tem muita coisa acontecendo na vida, isso acaba aumentando a probabilidade do adoecimento mental, caso não se coloque, né, em prática essas ações de autoconhecimento e autocuidado. Tá certo, então, Bruna, por favor, repete aí o endereço onde que as pessoas podem encontrar esse material tão assim relevante e tão pertinente para o momento em que a gente está vivendo. Bom, vocês podem encontrar no blog do SESI, é sesipr.com.br barra informações SST Repete, por favor. sesipr.com.br barra informações traço SST Tá certo, Bruno Amarinho Insume, mais alguma coisa que a gente não tocou ainda e que você gostaria de colocar aqui para o nosso público ouvinte? Eu gostaria de agradecer, Toninho, essa oportunidade de vocês estarem promovendo toda essa comunicação. A saúde mental é um tema importantíssimo hoje em dia, cada vez mais estudos vêm relacionando grandes perdas com o adoecimento mental e é realmente reforçar que a saúde mental faz parte da saúde de forma integral. Então, hoje a gente já não vê como algo separado. Então, quem estiver se sentindo em uma situação difícil, procure ajuda com profissionais especializados que vão te oferecer acolhimento, uma escuta não julgadora, para poder te ajudar de uma forma bem específica. Exatamente, porque os números que vocês me passam aqui, quase 19 milhões de pessoas acometidas com doenças aqui no Brasil, quase 10% da população é um número muito expressivo e muito preocupante. Então, de cada praticamente de cada 10 brasileiros, um está doente. Então, é preciso que as pessoas acordem para essa realidade e se cuidem acima de tudo, né, Bruna? Perfeito. E assim, contem conosco, o SESI Paraná está exatamente para apoiar as indústrias nisso, em segurança, em saúde, contem conosco sempre. Ok. Bruna Marinho e Sumi, muito obrigado pela sua participação aqui, enriqueceu muito o nosso programa nessa manhã, a Banda B sempre de portas abertas para vocês aí, viu, Bruna? Muito obrigada pelo convite, Toninho. Gente que trabalha Antônio Nascimento E aí, amigo, você gostou? Que bom! Mas por hoje acabou, não fique triste, domingo que vem tem mais. Lembre-se, entre uma semana e outra de trabalho, nós estamos aqui, bem no meio dela, para informar você. Por isso, vou indo agora e digo a você, bom dia, trabalhador! A Rádio Banda B apresentou Bom Dia Trabalhador com Antônio Nascimento. Bom dia,